Eu já nasci apaixonado por carro off-road. Cezinha, chegou a sua hora. Você quer navegar? Estou indo pela primeira vez para os sertões e... Eu considero os sertões como uma família. Vai dormir em barraca, a gente vai comer o que tiver, a hora que tiver. Vamos dormir a hora que der. Eu gostei do jeito brasileiro de fazer as coisas acontecerem. Eu ainda vou ser campeão dos sertões. Pode demorar, mas eu ainda vou ser campeão. rença-feira... Eu gostei do sentido. Eu gostei do sentido.